Olá amigos, sejam muito bem-vindos, esse é o canal Previsão. Hoje vou falar sobre o segundo livro lançado pela editora Eternas Publicações, que é o livro Arrebatamento e Ressurreição, o título dele é Vivos para Sempre, um tratado sobre o arrebatamento, esse livro é o segundo livro lançado depois do Apocalipse, e ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição, sobre a apostasia de 2ª Tessalonicenses, ali está falando do arrebatamento ou de um esfriamento na fé. São mais de 10 páginas falando sobre o assunto, vai falar sobre 2ª Tessalonicenses, sobre a carta de Tessalonicenses, fará um esboço sobre 1ª Tessalonicenses. Aqui também, utilizando essencialmente 1ª Coríntios 15, vai falar sobre os corpos, o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo que está agora no céu, antes da transformação no dia do arrebatamento, como é esse corpo? Vai falar sobre o monte da transfiguração, sobre Elias e Moisés. O que aconteceu ali, quando Jesus se transfigura e aparecem aquelas duas figuras que dizem ser as duas testemunhas, mas aparentemente elas estão mortas em corpo glorioso? Esse livro vai tratar de uma forma detalhada sobre esse assunto. Temos também um mini guia para encontrar os principais assuntos do livro, para que você não precise procurar no livro inteiro para achar um assunto. Há um mini dicionário sobre termos, sobre o arrebatamento e a ressurreição, o que é a dispensação, o que é céu, o que é arrebatamento, o que é a glória, a doxa, a noiva de Cristo, a parousia. O livro está dividido em 12 capítulos. Este livro possui 178 páginas, especificamente falando sobre esses assuntos dentro da Bíblia. Adquira já o seu, entre em contato comigo ou com um de nossos revendedores e eu ficarei feliz em atendê-lo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma